Bom galera, vamos para mais um vídeo hoje, mais um vídeo de Mortal Kombat Mobile para vocês E vamos falar hoje a respeito dos, talvez, os próximos pacotes, tá certo? Eu estou aqui no site do Moodle Inc, tá certo? Que ele, o Moodle Inc sempre tem a atualização de vaza conteúdo, né? Ele vaza pacote, ele vaza imagem, né? E tudo mais, então... Vamos falar a respeito de alguns pacotes que provavelmente vão estar aparecendo em breve, né? No jogo e alguns que já estão online, tá? Primeiro vamos começar aqueles dois pacotes aqui que tem, né? Que é do novo Mortal Kombat Battle of the Realms Que vai ser lançado hoje, inclusive, dia 31 de agosto Que é a segunda animação do primeiro, no caso, a segunda parte, né? A animação lá do filme do MK Animado, né? Que conta a história aí do... Olha, do Mortal Kombat, né? Muito bom, vou assistir o primeiro filme, é muito, muito top E hoje é o lançamento na Índia aí, da segunda parte, tá certo? Provavelmente deve vir para o Brasil ou para os outros países em breve Tá, vocês lembram, né? Não sei se todo mundo lembra que quando lançou o filme do Mortal Kombat Você ganhava, né? Ou, no caso, não de desenho ou outro, né? O que é humano, vamos dizer assim Nós ganhamos os pacotes todo dia Se eu não me engano, é um pacote que dava 75 almas e algumas coisas Então, provavelmente, esse pacote aqui, um desses deve ser de graça, né? Vai seguindo aquele mesmo padrão Todo dia você pega o pacote, sei lá, por alguns dias E o segundo provavelmente deve ser pago, né? Contém personagens do jogo, no caso, do Malbari Só que, representado aqui Pela capa do Battle of the Realms Tá, seguindo aqui temos o pacote terminador Aqui do lado, né? O terceiro Esses pacotes aqui, galera, são todos que estão Dentro do arquivo do jogo depois do 3.3, tá certo? Deve ser o pacote pago, né? Do exterminador Provavelmente, se você já vê Aqui embaixo nós temos os pacotes de torre atualmente estão na loja, né? Esses pacotes são pagos, né? Você paga aí Um dinheirinho, tem chance de ganhar, né? Dependendo do pacote Aí temos o pacote do Deu do Fogo Deu do Fogo já apareceu o pacote dele à venda, né? Faz um tempinho Temos esses pacotes aqui, né? De ouro Deve ser aquelas Summer Deal Essas paradas aí Você compra e ganha algumas cartas de ouro Correto E mais abaixo aqui temos esse pacote grande da torre Provavelmente deve ser o mais caro, né? Temos o pacote do Clodovil Exterminador Guardião Provavelmente deve ser pago, né? Acredito Ou deve ser o pacote por almas Um dos dois E temos o pacote do Brutai da Kitana Esse pacote é pago, né? Você tem chance de ganhar aí Os Brutai da Kitana E as Kitana O pacote do Reign clássico aqui, né? O pacote do Clodovil já veio Pago também, né? Infelizmente não tem nenhuma informação A respeito do pacote por almas Por enquanto Pacote de novo de torre, né? De equipamentos Temos o pacote aqui MK11 deve ser pacote Champion, né? Pago Aí Temos dois novos pacotes aqui Que é esse Sub Zero aqui MK11, Skolmk11 E o outro ali É quando você cria uma conta nova Agora, né? O jogo tenta te vender os dois Por cento e pouco reais, né? Pra você ganhar uma cópia de cada Esse pacote aqui do Shang e do Raider Do começo, não sei O que é Pode ser que seja o mesmo O naipe desses dois, né? Tipo, você cria uma conta nova E ele tá lá à venda, né? Pacote pago Vamos mais pra baixo aqui Temos aqui Mais um pacote desse mesmo Naipe Deve ser pacote pago Tem o pacote do Shang aqui Não sei se é por alma ou é o pago Parece ser o por alma Acho que não Não deve Parece ser Aí temos outras coisas ruins Também aqui Esse pacote do Fred Provavelmente deve ser pago, né? Deve vir no Halloween Então acho que não teremos Pacote do Fred por almas Vamos ver, né, galera? Isso é só uma dedução, né? Porque pode ser que atualize antes, né? O jogo atualiza E eles coloquem os outros pacotes, né? O de alma, por exemplo Aí temos o pacote do Jason Pesadelo aqui também Provavelmente deve ser pago, né? Por almas Por almas já, por dinheiro Temos o pacote do Rank Clássico e do MK11, né? Já foi Tava na loja esses dias Não sei se dá, tá, né? Inclusive foi um dos piores pacotes que tem Você ter 5% de chance de ganhar Uma das duas Pagando, cara Pagando, é ridículo E temos outro pacote aqui de torre Mais equipamentos aqui de torre A venda por dinheiro Bom, tudo que indica, galera Que não sei se vai ser hoje Que vão dar esses pacotes aqui Do Battle of the Almas Tá certo? Acredito que um deles deve ser gratuito, né? Com uma carta de prata E algumas almas É prêmio básico, né? Um dos dois deve ser gratuito Igual o primeiro lá Filme do Mortal Kombat No caso E os outros pacotes aqui A maioria vão ser pagos, né? E em breve Acho que vamos ter Outra atualização, acredito De Halloween, né? Porque nunca deixa passar essa data Uma data bem Festiva, né? Então eu creio que vai ter um update antes Mas por enquanto Esses são os pacotes que estão aqui, né? Lembrando, né? Que os outros pacotes que já mudam, né? O pacote de time tipo Ronin Esses outros Guerra Fria Voltam, né? Eles fazem seu ciclo aí, né? Também tem os pacotes de Elite, né? No caso de tomar seu Elite Terça-feira vai mudar O pacote lá de 200 Almas, né? Dependendo da classe que pede No desafio do Novo de Cabeça Então Toda hora muda Beleza, galera? Então é isso Mais um vídeo pra vocês Um pequeno vídeo pra falar A respeito dos pacotes É que provavelmente vão estar vindo Pra loja, tá certo? Realmente não tem muita novidade Pra quem tem Quem tá juntando alma, né? Felizmente as almas aí Tá perdendo seu valor também Dentro do jogo, né? Porque não tem promoção E gastar em pacote Full price Acho que é uma boa ideia Por causa do preço salgado Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Abração Fui Tchau